Senhoras e senhores, meninas e meninas, eu sou a Catarina Paulino e hoje eu vou explicar pra vocês o porquê de todo mundo odiar os portugueses. Você provavelmente já ouviu alguma coisa má ou algum estereótipo ruim dos portugueses, mas porquê de onde surgiu tanta coisa ruim de um povo que só vive a vida deles? Hoje a gente vai descobrir nesse vídeo, então se você tá curioso para receber ou se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve pra não perder nada e dá o like também, porque se você está pro final, você com certeza vai esquecer. Primeiramente, quando eu morava no Brasil, eu não sabia nada de Portugal. A única coisa que eu sabia era que os portugueses falavam Portugal e por... falavam com esse R, que a capital era Lisboa e que as portuguesas tinham bigode. Era a única coisa que eu ouvia falar deles. Agora, de resto da cultura deles, eu não sabia nada. Nada, nada, nada. Eu quero saber se você sabe alguma coisa a mais dos portugueses. É uma coisa comum você saber deles, porque pelo menos pra mim não era. E se a gente propagasse as informações certas e corretas sobre as pessoas, seria melhor, né? A primeira coisa que falam demais é que os portugueses são muito reclamantes. É um dos grandes estereótipos deles, que eles reclamam de tudo e que nada tá bom. É sempre isso, muita reclamação de todos os lados. Bom, o que eu acho disso? Eu acho que tem um lado que é bom e um lado que é ruim disso. Porque, de um certo modo, isso é pouco verdade, porque eles reclamam, sim. Eles sempre têm alguma coisa pra falar, pra reclamar e tal, e eu acho que isso é normal. Tipo, que eu tô aqui agora, eu acho que é normal. Eles sempre têm alguma coisa pra falar, sabe? E isso tem um lado bom, porque eles são críticos. Da mesma maneira que eles reclamam, eles são críticos. Então, eles sempre querem melhorar onde ele tá, ou a escola, ou o lugar. Porque eles têm o hábito de reivindicar os direitos deles, entende? Enquanto o meu povo, por exemplo, o Brasil, ele tem exatamente o contrário. Ele não reclama, ele não tem esse hábito de reclamar muito. Então, ele acaba não reivindicando os direitos deles. O Brasil com o Portugal é o equilíbrio perfeito, porque aí um balança o outro. Um exemplo que aconteceu muito simples aqui, foi que, foi quando eu e meu amigo, a gente tava na fila do supermercado, e aí o biscoito que ele ia comprar tava na promoção. Só que a mulher, ela não descontou a promoção dele. Meu amigo ficou super revoltado, e começou a reclamar demais. Ele falou assim, nossa, como assim não descontou? Eu vou voltar. Eu falei assim, ai, deixa pra lá, já foi, só um biscoito, só alguns cêntimos. Bora, bora continuar, e a gente tá atrasado, vamos continuar a nossa vida. Ele falou assim, não, é meu direito, eu tenho que reivindicar isso, é promoção. E aí, ele foi lá, e pegou o desconto dele, o dinheiro, foi tudo fácil, tudo funcionou. E a gente seguiu a nossa vida. E eu pensei, cara, realmente, né, por que eu não quis isso? Tipo, era tão fácil, se era um direito nosso, por que a gente não fez? Então, de um certo lado, de um certo modo, isso é bom. Só que sempre tem as pessoas que são mais radicais, e sempre reclamam de tudo, em todo o tempo. Só que isso tem em todo lugar, né, gente? Tipo, essas pessoas radicais, pessoas negativas, tem em todos os países. Um outro estereótipo que eu acho que todo mundo conhece, que infelizmente acho que é um dos mais conhecidos, é que as portuguesas têm um bigode, ou não são tão atraentes. Mas, de onde as pessoas tiraram isso? Eu tenho duas histórias, duas hipóteses, porque como é uma frase muito antiga, e tipo, que todo mundo já dizia, e todo mundo não, né, as pessoas de fora já diziam isso há muito, muito tempo atrás, tem algumas histórias que contam de onde é, de onde surgiu. Alguns dizem que foi no Brasil, e foram, tipo, os brasileiros mesmos que inventaram isso. Porque há muito tempo atrás, né, o famoso Portugal colonizou o nosso Brasil. Com isso, muitas pessoas mais humildes foram pro Brasil. Pessoas do campo, alguma coisa assim. E falavam que essas pessoas do campo não conseguiam ter tanto cuidado com a beleza, não tinham tanto acesso, tipo, aos padrões de beleza, que são impostos pela sociedade, mesmo antigamente. Então, elas não tiravam o bolso delas. E aí, alguns dizem que foram muitas mulheres, alguns dizem que foram uma ou duas mulheres, chegaram no Brasil com, né, o bigodinho assim, mais avantajado. E isso acabou por generalizar todas as mulheres portuguesas. Como no Brasil tem uma pressão estética, um padrão estético muito, muito forte, o Brasil é um dos países mais vaidosos do mundo. Tipo, é muito comum a cultura da manicure, pé de cura, salão de beleza, depilação, processamentos estéticos, lá tudo isso é muito, muito comum. E é um dos países onde isso é mais barato e onde isso tem melhor qualidade, tipo, de fazer, por ser uma coisa que as brasileiras e os brasileiros também fazem muito. Outra possibilidade de ter sido foi quando uma rainha portuguesa que se casou com um reino inglês, essa rainha era um pouco mais morena, era a frase que eles falavam, aparentava que ela tinha um busto, por ela ter tanta influência lá e ter levado muitas coisas diferentes pra Inglaterra e tal, como o costume do chá britânico, que eu já falei isso em outro vídeo. Então se você quiser ver, pode entrar no canal que vai ter lá o vídeo. Você vê esse vídeo depois desse, tá bom? Essa rainha se chamava Catarina de Bragança. Bragança? Bragança? Não sei. Esse boato não passava de um simples ciúmes que as inglesas tinham dessa rainha tão famosa, tão importante pra Inglaterra na época. Mas se as portuguesas têm o bigode hoje em dia... Gente, nunca vi uma mosca. Uma mosca. Eu nunca vi uma portuguesa com um bigode na minha vida. Mesmo as senhoras, né, mais idosas, mesmo as novinhas, nunca vi ninguém usando. E também se tivesse, não seria um problema, né, porque cada um faz o que quer com o seu próprio bigode. Ah, e mesmo se elas tivessem ou se elas têm, o que também é muito comum no Brasil é que as pessoas tiram hoje em dia, porque é um padrão estético, então as pessoas seguem esse padrão, ou às vezes simplesmente não gostam de ter. E pronto, tá normal, cada um faz o que quer. Mas não é uma coisa comum portuguesas terem bigode. Tipo, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Antigo, antigo. Não vamos seguir esses estereótipos que as pessoas falam. Vamos procurar saber antes de falar alguma coisa. Agora uma coisa muito polêmica que muita gente fala, e mesmo os brasileiros que eu conheço, e pronto, muita gente fala que os portugueses são grossos. Isso é polêmico, isso é polêmico porque às vezes eles podem aparentar ser grossos, mas eles são muito diretos. Tem gente que é grosso. Na realidade, são muito diretos e são muito literais. Os brasileiros não somos nada literais. Gente grossa no mundo? Tem. Gente grossa em Portugal? Tem. Mas assim, não acredito que seja a maioria. Eles são diretos e são literais. O que isso significa? Se você perguntar uma coisa que geralmente é uma pergunta que não precisa de resposta, ou eles vão te dar uma resposta direta e curta e grossa, ou eles vão te dar... ou eles não vão responder. Um exemplo. Bom, a gente tem uma expressão que eu sempre uso aqui, que eu não consigo deixar de usar, porque, né, quando eles falam alguma coisa, e aí eu fico espantada e falo, mentira, meu Deus, sério? E a pessoa fala, tipo, eu juro, eu tô falando sério, porque você não acredita em mim. Eu fico, não, eu acredito. Mas e você? Então, por que você me perguntou se era mentira? Eu falo, não. Mas quando você vai no mercado e pergunta, tipo assim, tem pão? E a pessoa vai te responder, tem. Porque tem. Mas você não pediu. Então, isso acaba, tipo assim, sendo a parte literal. Mas, na verdade, os portugueses, se compararem com todo o resto da Europa, eles são muito simpáticos, calorosos e abertos e, tipo assim, são um dos povos mais parecidos com os brasileiros, no sentido da Europa. Porque Portugal já é um país mais quente, mais praia, mais clima. O clima daqui é top no verão. Mas se comparar com os alemães, se comparar com a Noruega, os ingleses, os portugueses são muito mais abertos. Na Inglaterra, por exemplo, tipo, as pessoas nem dão um beijinho. Aqui todo mundo dá dois beijinhos, pronto, assim como os brasileiros. Só que lá, no máximo, um aperto de mão tá bom e... Space, space. Parece que os portugueses são grossos também no início, porque eles são um pouco mais fechados. No início, depois, todo mundo se abre, tipo assim, fica uma bagunça, uma coisa maravilhosa, que eu adoro. Eu cheguei aqui em Portugal, achei que eu não ia até mesmo, porque todo mundo era fechado, não me identificava com ninguém. Mas, na real, gente, isso passa, isso é só o início, sabe? Você não pode julgar alguma coisa que você viu uma vez. Você tem que experienciar, tipo, uma vivência realmente, sabe? Tipo, com o tempo e ter bases pra falar sobre isso. São muito parecidos com os brasileiros. e isso faz sentido, né? Porque, há muito tempo atrás, Portugal colonizou o Brasil. Os brasileiros, eles têm uma fama, tipo assim, de serem as das nações mais simpáticas do mundo. A gente é, tipo, super aberto. Onde a gente chega, a gente, tipo, faz a festa. E isso é muito incrível, muito legal. Quando a gente chega aqui em Portugal, isso pode dar um choque, porque, como no início todo mundo é muito fechado, a gente acha que eles são grossos ou algo do tipo, mas é uma questão de você se acostumar. E se você chega aqui com uma mentalidade muito fechada e não quer trocar essa questão da cultura, essa questão da diversidade cultural, você não vai conseguir abraçar a cultura toda, tipo, completamente, sabe? Óbvio, existem pessoas mal educadas e arrogantes em todo o mundo, infelizmente. 30% da população de Portugal é brasileira, então vem muito por muito brasileiro. Então, esse ódio pelos brasileiros que algumas pessoas têm tá crescendo, porque as pessoas acham que vão perder a identidade delas e o que não faz sentido, porque com os brasileiros vindo pra cá, ajudam na economia e ajudam também em ocupar cargos que geralmente não são ocupados pelos portugueses, também ocupados pelos imigrantes. Bom, algumas pessoas vão te tratar lá, só que a maioria das pessoas vão te tratar bem e vão ser muito acolhadoras com você. Tipo, eu fui muito bem acolhida tipo, desde o momento que eu cheguei aqui, tá ligado? E não só pelos adultos, mas pelas pessoas mais novas e, mano, literalmente por todo mundo. Então, você tem calma, tá aberto pra isso, se você for respeito, provavelmente você vai receber respeito de volta. Mas, obviamente, isso não é uma regra. E é claro que esse ódio de pelos portugueses surgiu da colonização que Portugal fez lá em 1500, no Brasil, onde explorou muitas coisas, tirou as riquezas do Brasil e trouxe pra cá e fez investimentos em várias coisas. É aí que onde vem tem essa treta no Twitter, no TikTok, em todos os lugares, entre Brasil e Portugal. E, gente, isso já tá ultrapassado, né? Pelo amor de Deus, ninguém que tá vivos tem culpa de nada. E, assim, ó, ainda, obviamente, tem gente aqui que pensa que o Brasil foi descoberto e não colonizado pelos portugueses, mas, bom, é isso, é a diferença de opiniões que tem no mundo todo, né? E aprender a viver com isso. Porque, se não, errou pra nós. que, em geral, todos esses estereótipos, geralmente, os estereótipos, eles têm um fundo de mentira, mas tem um fundo de verdade que acaba sendo modificada, né? Pelas bocas faladas e passadas de lá pra cá. Os diferentes povos do mundo têm muito o que aprender com o outro. E, se a gente chegar aqui aberto a aprender, a gente pode evoluir, a gente pode crescer junto. E isso que é o mágico. Se eu prefiro a cultura do Brasil, se eu prefiro a cultura de Portugal, mas são culturas diferentes, como dá pra preferir alguma coisa, sabe? Eu aprendo aqui, eu posso não aprender lá, o que eu aprendo lá, eu posso aprender aqui. Mas, se eu tenho a oportunidade de aprender uma coisa aqui e me abrir pra isso, mano, isso é brabo. A real é que a gente tem que aprender um com o outro e, tipo assim, deixar esse orgulho de lado e achar que tá certo em tudo, a gente acaba, tipo assim, descobrindo uma coisa que a gente não esperava. Não consigo falar mal, mal de nenhum povo que eu conheço porque eu gosto, eu amo os brasileiros e eu amo os portugueses. Então, assim, eu nunca vou conseguir falar mal de nada. Eu vou ter críticas construtivas sobre cada um deles. Mas, mano, o Brasil é minha casa, tipo, o Brasil é quem eu sou. Portugal é como minha segunda casa porque a forma que eles me acolheram foram... Eles foram tão incríveis, tão acolhedores, tão maravilhosos que eu nunca vou esquecer isso. Foi esse, basicamente, o vídeo. Não tem porquê odiar os portugueses. Se a gente espalhar as informações positivas sobre as pessoas, sempre fica melhor e a gente sempre consegue entender mais sobre o outro quando a gente não tá só falando coisas ruins deles, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo meio rápido, assim, mas só pra explicar algumas coisas que acontecem. Se inscreve pra não perder os outros vídeos porque agora vai sair muito. Também me segue no Instagram, lá é 24 horas, então você não perde nada. E é isso. Até o próximo. Valeu. Fui.